Tô com o Cash Eu venci? Eu jamais vi um ninja assim Os habitantes do Mesa estão de olho na terra Venha me enfrentar Já estou enfrentando Será muito fácil acampar com você Ouça bem, Jaspion Você tem a missão de defender a paz deste universo Numa distribuição Tokusatsu.com.br O fantástico ou não TocoCast está no ar Eu sou o Gil Ivone, hoje está um programa bacana Falar de uma minissérie Mas é uma minissérie de respeito Uma baita minissérie Diga-se de passagem Porque é Kamen Rider Genie Kamen Rider Aguilera Com Girls Remix Girls Remix, ou seja Mais Kamen Riders aqui, né cara? Cara Vone Oliveira na área O pai está on E feliz com essa minissérie maravilhosa Já quero adiantar aqui A todos Que foi maravilhosa Esse remix foi muito bem-vindo Eu achei que tinha que ter só 60 episódios Acho que 3 não dá No mínimo 30 3 foi pouco demais E Vone, quem está conosco Para falar desse spin-off De Kamen Rider Revice Ou apêndice também De Kamen Rider Revice Já que a série se passa Entre 46 e 47 Quem está conosco? Hoje temos esse remix Aqui de convidados Esses grandes convidados Hoje temos aqui Só a galera da casa, né? Basicamente Hoje temos aqui Por ordem Daqui da nossa lista Temos hoje Nos querido Maquino Poxa Eu falei de Girls Remix Essa série que Finalmente É só como mulher Representou Tem que assistir o pessoal Isso que é representatividade Aí, aí Falou tudo Aí falou tudo Temos também Nosso outro Querido brother Puma Ferrari E aí, galera Tudo bem? Luca Ferrari na área Gente, por que a Toys Só fez três episódios Desse negócio? Foi muito pouco Né? Concordo plenamente, Luca Temos também Nosso outro Querido amigo Senna E aí, pessoal Tudo bem? Muito bom esse remix Dá para fazer O lado A O lado B O lado C O lado D E ir para sempre Concordo plenamente Se foi um teste Parabéns, Toys Passou Pelo menos conosco Passou Passou por momentos Faltou gente ainda Que a gente vai comentar Dentro do programa Bastante, né? Passou a Pela Esse spin-off é o terceiro spin-off do Commander Revice. Tem outros, provavelmente em algum momento aparece aqui no Tokukashi, né? Ele foi distribuído aí pela Toei entre 7 de agosto e 11 de setembro do ano de 2022. E o mais legal é que ele traz a Sakura, né? Da família Igaracha, irmã do Iki, do Revice, que é a Caminharia de Argin. E a Hana Natsuki, que é a Aguilera. Cara, eu não consigo chamar ela de Hana, é só que eu consigo chamar ela de Aguilera. Aguilera Sama. Que é a Caminharia da Aguilera. Junto com várias personagens aí que vêm de outras séries Caminharia. Já vamos falar delas daqui a pouco. E foi... Vamos falar só o primeiro, né? Como é que a gente recebeu essa notícia e essa série? Porque foi... Pelo menos pra mim, não sei pra você, até eu fiquei meio surpreendido, assim, né? Porque já faz muito tempo que se fala... Pô, quando que a Toei vai colocar mais Caminharia, né? Cara, mulheres também assistem Caminharia, né? As pessoas também gostam de mulheres virando Caminharia, entendeu? Tem que ter essa representatividade que a gente fala. Pô, é mais colecionável, cara. É mais público ali pra comprar brinquedo. E finalmente saiu, claro, curtinho, né? Poder ter sido um pouco melhor aí, né? Uma série inteira, né? Mas eu fiquei surpreendido e bastante feliz quando saiu. E só fiquei preocupado porque eu achei que ia ser um especial bobinho, sacou? Achei que eles iam deixar muito bobo. E não foi. Eu tive esse medo também, né? Quando falou... Quando foi anunciado, eu fiquei muito feliz. Mas ainda mais quando eu vi que... Obviamente, eu vi a referência... E nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas a referência à Black Satan, à Tako. Quem me conhece sabe que eu sou um fãzão de... Kamen Rider Stronger e tudo que tem relação, né? Inclusive à Tako, né? Que querendo ou não, oficialmente, primeira personagem feminina de relevância em Kamen Rider. E no meu coração sempre vai ser a primeira Kamen Rider. E poderia ter pintado aqui, né? É. E não, ela pintou. Mas é de uma outra forma, né? Foi uma homenagem, né? Eles fizeram uma Kamen Rider Amazonização, né? Dela, né? É, não da forma como a gente esperava, né? Amazonizaram. Fora me faltou um belt ali pra dar um grau, mas tudo bem. Me lembrou o The Next. Tako, The Next. O visual. Até os soldadinhos, né? Se você pegar os soldadinhos da Black Satan que aparecem também. Eles são uma versão atualizada, assim, né? Do uniforme. Ah, mas seria maneiro se ela aparecesse como uma veterana, tal, da galera. Como normalmente aparece, né? Foi outro ponto que eu gostei, né? Puxaram uma Black Satan, né? Porque sempre é Shocker, Shocker, Shocker. Deu uma folguinha aí pro pessoal da Shocker. E fora a atualização, né? Falando em termos aí de Kamen Rider Stronger e as relações com a série original. As atualizações que eles fizeram pra quem assistiu. Porque se você olhar, né? Em vez de ter aqueles bichinhos feios que tinha na época. Pô, é uns chips que vão dentro da pessoa e tudo mais. Como era na série do Stronger. Então, de certa forma, daram só os protagonistas pra Black Satan. E pra Yuriko também. Mas de uma pena... Ela não... Eu queria assim, né? Desculpa os spoilers, mas eu vou dar o spoiler. Eu queria que no final ela tivesse ido pro lado dos mocinhas e tivesse... Das mocinhas. E tivesse lutado junto com a Girls Remix. Ali, se juntado. Ou, pelo menos, sair de lá como uma Kamen Rider. Perfeito. Sair atualizada, né? Do bem, né? Como aconteceu com inúmeros Kamen Riders, né? Você foi modificado pra ser do mal. Ah, não vou ser do mal. Eu vou lutar contra esse negócio aqui. E ela podia ter passado a estar com elas, né? Isso. Ou ter falado agora, que nem nessa toada aí que você falou, Luca. Eu vou sair pelo mundo e eu vou combater nos lugares a Black Satan por aí. Exatamente. Eu, sinceramente, veria uma série dessa Black Tackle tranquilamente. É, eu também. Mas é por isso que eu falei que, tipo, eu... Apesar de ser Euriko, apesar de ser a Black Tackle, ser a Black Satan... Eu preferia que ela viesse como uma veterana, sei lá. Mas foi legal. Foi bacana. Não sei se eu esperava um pouco mais. Não sei, mas eu gostei. Mas eu queria mais, sabe? Queria que... Igual a gente vê em outras séries, quando vem o veterano, sabe? Vem lá o Shigo, sacou? Sim. Bom, mas beleza. Luca, e você? Quando você viu a notícia que ia ser essa série, como é que foi? Sim, eu fiquei muito preocupada. Porque eu sempre fico muito preocupada quando eles... Juntam muita gente e querem fazer algo novo. Mas, realmente, as coisas novas que a Toei tem se jogado... Elas estão sendo surpreendentemente muito boas. Né? Porque, assim... Eu também, como vocês já comentaram... Eu imaginava que ia ser uma bobeira ali entre as meninas. E eles criaram uma história. A única coisa que eu fiquei triste ali em ser os três episódios... Eu não imagino uma série inteira, mas a gente já teve... Alguns outros paralelos que eram um pouquinho maiores... Ter quatro, cinco episódios para desenvolver melhor. Porque, no final das contas, o negócio correu assim... Acabou? E é 20 minutinhos, né? Cada episódio. Valeu um fumezinho assim de duas horas e meia? É, dá um gostinho de quero mais, não dá? Eu achei maravilhoso. Eu tenho algumas críticas a fazer, mas eu acho um show de bola. Cara, eu até acompanhei as notícias. Eu vi que eles anunciaram as meninas de dupla, né? Ah, vai ter tal, 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 né? Eu fiquei esperando anunciar a Yuri Arraga, né? Vai que ela aparecia, né? Lá do Faiz, né? Mas eles pegaram só do W pra frente, né? Praticamente. Eu estava empolgado, assim, pra ver. Ô, Vone, a Yuriko tem o mesmo sobrenome no Stronger? Não. A Yuriko no Stronger é Yuriko Mizaki. Mizaki. Isso, aqui é outra Yuriko, né? Aqui é Yuriko Natsuki. Isso, é uma referência à Yuriko original. Mas você sabe o que eu acho que podia ter acontecido? Podia ter acontecido o lance da Yuriko... Aparecer a Yuriko original, tipo... A hora que ela fosse dar um golpe lá, o Denpa Nagen, ou mesmo o Hyper Cycle. Sabe o que eu fiquei pensando? Quem é essa Yuriko original? A personagem que é a Arika Matsumoto que faz. Podia ter sido ela. Não sei, eu fiquei pensando nisso. Podia, mas sabe o que é foda? A Yuriko original morreu. É, é. Não dá. Só o que eu acho que... Das duas, uma. Ou eles trazem uma Yuriko de uma Terra Paralela, como eles fizeram no filme do Decade. E não explicaram, mas trouxeram. Ali é uma Yuriko de uma Terra Paralela. Ou trouxesse o espírito da Yuriko original. Tipo, sabe? Ela vai dar o golpe e aparece a Taco original dando junto. Que nem quando... Ah, pode ser. Isso seria uma boa. Ia ser demais, mas eu chorava. Tranquilo. Ou o espírito dela transformando ela na cor natural, né? Isso. Poderia ser uma opção, assim, no finalzinho, assim, golpe final, em vez de só destruir o capacete, né? De repente mudar a cor. Aliás, deve ter doído aquela destruição de capacete, hein? Foi feio ali o negócio, hein? É. Agora você falou da Rika Matsumoto, é legal, né? A gente fala que a Rika Matsumoto já esteve no Brasil. Rika Matsumoto quer mudar de um pródigo. Não é mais, na verdade, né? Ela saiu. Ela dubla qual personagem de anime famoso, Senna? A Satoshi. A Satoshi West. A West do Pokémon. A Satoshi West do Pokémon. E ela, inclusive, veio poucas vezes pro Brasil por causa exatamente do trabalho de dublagem, se não me engano, né? Lembram disso? Dificilmente ela vinha. Mas já comentou isso no podcast, inclusive. É verdade. É episódio 4 do podcast. E ela que canta a abertura do Caminharia de Ryuk. E ela tá aqui, né? Ela aparece tanto no Caminharia de Ryuk, até no B1 Generations, também no filme. E ela faz aqui a Miss Titan, né, cara? Do The Black Sea. É, eu achei que colocaram ela também, porque eu acho que a primeira abertura cantada por uma mulher é a do Ryuk, né? Pode ser também, eu não sei se dizia o motivo da escolha. Realmente. Porque já são poucas, né? Sim. Miss Titan não tinha no Stronger? Tinha, Vonney? Não, no original é o Titan, né? O Mr. Titan, ele é derrotado pelo Stronger, depois ele renasce e tal, com trocentos olhos. Eles fizeram uma referência boa, né? Eu gostei da referência. Ficou bom pra caramba. E saber que sobrou uma arainha do Black Satan que foi reconstruir a organização. Quero ver mais Black Satan, gente. Traz de volta mesmo. Aranha tava perdida. Nossa, né? Vai que tem outras arainhas por aí. Vai saber, né? E se essa é só uma célula do Black Satan? Fica aí uma possibilidade de abertura pra muito mais coisas também, né? Eu acho, quem sabe eles não tratam disso em Kamen Rider Outsiders. Pode crer. Pode ser, né? Inclusive essa série também... Essa promete, hein? É, promete ser bem interessante também, né? E lá vão trazer, inclusive, gente de Ryuk e de Faiz. Sim. O próprio Asakura volta, hein? Como vai voltar, hein? Quem escreveu a série foi a Hiroki Ushida. A Hiroki Ushida também escreveu Ultraman X e Ultraman Orb. Claro, também escreveu alguns episódios de Kamen Rider Saber, se não me engano. E Kamen Rider Revice, mas ela escreveu X e Orb. Cara, sensacional, né? É uma Orb, né? Sensacional. Vamos entrar um pouquinho em quem participou, em quem estava presente aqui na ação. Já citamos a Dine Aguilera, que é de Rivice, né? A Sakura e a Hanna, Aguilera sempre. Também tem a Sabela, né? Kamen Rider Sabela, que é a Areika. Aquela que tem uma relação esquisita com o irmão, o Durandal. Do lado do Saber, né? Inclusive, eu falei no Saber, eu acho que Durandal, pra mim, é o que me lembra Senhor dos Anéis, cara. Kamen Rider Durandal. Eu fico imaginando aparecer um Kamen Rider Elfo, tá? E tem a Zero Two, né? Que é a ISO. Sem piadinha do é ISO aí, né, Senna? Por favor. É ISO aí, não. Não precisa. É ISO mesmo. E que virou a Zero Two lá no... É ISO 9000. É, que ela vira Zero Two no filme do Zero One. Por qualidade. Por qualidade. No filme e no final do Zero One que ela vira Zero Two? No filme, né? No final do Zero One também. No final do Zero One também, né? O meu memória é daquele jeitão. Eu lembro do filme, que tem toda aquela atmosfera toda, pra fazer o meu rinchinho e tal. É, então é só no filme. Bom, vocês verem como é que a gente não lembra e nem ouvimos o nosso próprio podcast, galera. Então você ouvinte, ouve e conta pra gente. Tem também a Poppy, a Poppy Pipopapo, que eu sempre tinha dificuldade pra falar o nome dela, quando eu tava assistindo Exeido, mas agora eu falei certo. Que é um personagem bem legal lá do Exeido. Tem a Valkyrie, a Valkyrie aparece rápido, infelizmente, né? Mais uma pontinha, só... Assim, vamos lá, tô aí, eu te odeio. Pô, sacanagem, né, Luca? Tem um motivo. Ela pediu pra participar só com voz, né? Ela que dubla o personagem dela, porque ela não pôde aparecer. Ela tinha outros compromissos. Mas ela não queria deixar de aparecer. Sabe o que eu fico chateado? Porque, assim, as duas primeiras que aparecem, a primeira dupla ali, né? Que é a Yui Aiba, né? A Valkyrie. A Rinco do... A Rinco, né? A Rinco do... Do Wizard. São as minhas preferidas, de todas elas que estão ali. Podia ter a Kiriko ali também, hein? Policial, né? Tudo junto ali e tal. É verdade. Bate aí, né, Luca? Bate aí, né? A preferência. Eu amo a Rinco. Pô, cara, eu fiquei chateado que fui rápido, cara. Kiriko de Champa já tá parecendo. Ela tava com o anel também, né? Tava com o anel. Inclusive, quando ela vê o monstro lá, né? Quando ela vê o monstro, ela chama de Phantom, né? Que é referência dela, né? Porque assim, é... Porque no final, né? Você tem todo... Quando aparece o destaque de cada uma delas, né? Aparece a música da série, né? E aí tem a música, né? Ali, principal de transformação de Wizard. Quando ela vai lá prender. Nossa! Meu coração! Os fãs piram. Os fãs de Wizard piram. Eu pirei de vela. Bom, aparece a Narumi, né? Aqui com o Narumi, lá do Caminharia de W. Que sempre achei chata pra caceta. Inclusive, em breve, vamos falar de W. Eu sempre achei ela chata. Já admito agora, já de antemão. Só que aqui ela tava legal porque... Ela não tava gritando feita uma doida como ela fazia no W. Ela tava sendo chefe. Aqui ela foi chefe. E ela foi também muito importante pra lembrar as pessoas. Quem era quem que tava ali, né? Ela foi a ponta de explicar a todo mundo, né? Continua chefe de uma agência de investigação. Por que não? Continua casada, né? Continua casada com o Axel. Inclusive, o Axel, né? Ele é citado porque ele ajudou o Wiki num outro spin-off. Qual que foi a cena do outro spin-off que o Axel aparece? Ele é citado, de certa forma, duas vezes, né? Ele é citado porque ele ajudou a galera do Revice no The Mystery, né? E quando a... Eu esqueci o nome da personagem, mas aquela menina que é do Build. Quando ela vê essa menina, ela fala assim... Ah, será que o Ryu conhece ela, tal, não sei o quê. Porque ela tá no filme do Axel Returns, né? Lá da época do W mesmo. E é legal que eles mantiveram todos esses links, né? Das participações pra não... Assim, manteve o Kamen Rider-verso. Respeito total, né? Com as referências, né? Até com o Beyond Generations, né? A relação que a Sakura teve com a Sabera. Ah, é verdade, né? Porque a Sabera e a Sakura se dão muito bem, né? Totalmente, vem de lá. Tem também a Canon, né? Que é a Kamen Rider. Canon Spectre, precisa de não se transformar. A Canon Fukami. Ai, foda-se negócio. E eu também achei sacanagem. Eu tava esperando ela se transformar. Eu não vou me transformar, não. Por um segundo, eu achei que ela ia virar na Kiramei Pink. Eu também, né? Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente, é a mesma atriz. E, cara, eu acho sacanagem você transformar. Ainda mais é desculpar a puta. Sei lá que ela falou, meu irmão não deixa. Sei lá que merda que ela falou lá. Meu irmão dela escondeu. Ele escondeu. Ah, é. Pode crer. Eu fiquei com mais raiva disso. Porque, né? Uma conta é meu personagem favorito de Ghost. Eu fiquei assim. Ah, não. Você não vai fazer isso comigo. Você não vai botar na conta dele tão bem isso? Mas foi por isso que ela foi virar Super Sentai, né? Você falou do build, é que tem a Sawa, né, cara? A Sawa também tá lá. A Sawa do build também tá lá. E pra fechar... Pra fechar, não. Não lembro se tem mais alguém, mas ainda tem por último. Claro, a Tsukuyomi, né? Acho que só a Tsukuyomi que fecha. Não tem mais ninguém, né? Ela que chega nos 45 do segundo tempo. A Tsukuyomi é bom barato. Ela chega aos 45 do segundo tempo. E tem uma hora que ela fala. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos pra porrada. É basicamente isso que ela fala. Não sei o que que tá acontecendo. Isso que é amigo de verdade, rapaz. É amigo que chega, tá rolando a treta e não sei o que tá acontecendo. Mas vou participar aqui. Mas isso que eu acho legal em spin-off de Kamen Rider é que não precisa ficar pensando. É uma teoria por que tá ali ou não. Só vem da porrada. É, porque sim. Cara, mas ela apareceu no final, acho que foi referência à própria série, né? Porque ela vira Kamen Rider, tipo, no último episódio, sei lá. Nem aproveitam bem isso, cara. Se fizeram como referência, foi inteligente pra caceta, né? Se não foi, foi uma coincidência. Mas se pá é referência, porque eles são cheios de enfiar referência de tudo em tudo, né? Então... E eles não mataram outras referências, né? Por que não ser? E assim, ela, né? Aparece como destaque quando termina o segundo episódio, né? Como destaque do próximo episódio. Sim. É. E, bom, pra falar que faltou o personagem, tem também a Love Cobb, que é o Akuma da Sakura, né? O demoninho da Sakura. E a Guilherme também ganha o demônio dela também ali, em um momento ali, né? Em um dos episódios. Em um dos muitos episódios. Em certa forma, né? Eu até pensei, eu falei, caramba, será que a roupa dela não vai ter as cores do Stronger? Um Stronger de Underband aí, pra fazer dupla com o Yuriko? Ia ser do caramba! Ia ser muito legal também se tivesse rolado isso. Tantas possibilidades. Nem pra ter um cachecolzinho ali, né? É. Eu ia achar legal. Uma coisa legal de falar também, que o Gil falou, eu tava falando da Kamen Rider Cristina Aguilera, é que ela, numa entrevista, falou que ela se transformou primeiro nesse especial aí, que eles gravaram antes do que na série. Nossa! Foi o debut dela, né? Caraca! E aqui ela usa duas formas, tem a forma Black, né? Black é Aguilera, que é quando o Akuma dela toma, assume o controle, e a forma normal é Aguilera, né? É, e ela também usa aquele Vice Stamp, eu não sei se é o Buffalo, não sei, que usa uma arma que parece do que o Armys repintada, sabe? Que é um negócio grandão. É isso aí. A Isa aparece do nada, né? Com duas Vice Stamp lá, né? No meio da luta. É porque na série, né? Esses dois discos, eles parecem o símbolo do Oso, né? E ali, eles apareceram com dois segundos que você não consegue ver absolutamente nada, por ter sido antes, talvez, né? Eles ainda nem tinham pensado que eles iam enfiar naqueles aros, né? Tem isso também. E a outra coisa, assim, já que já chegou na ISO, né? Foi ela que recebeu as Vice Stamp pra poder entregar, porque ela também chegava, né? Com os equipamentos na série dela. Então, acho que isso foi uma referência. Total referência, né? E o lance de ser empresa de tecnologia, tudo, ela tem relação com esse tipo de coisa também. Acho que tem tudo a ver também. Bom, a gente já praticamente contou muita coisa do que tá acontecendo no plot, né? A Narumi, ela convoca as Cammy Riders, porque ela tem uma agendinha com o telefone de todo mundo, pra se encontrar, por que não, na casa de banho do Zigarashi, pra pedir ajuda numa investigação sobre ondas elétricas ou sei lá o quê. Ondas eletromagnéticas. E quem pediu pra ela investigar foi a Lois Lane lá do Build, que é a jornalista. É isso aí. A Lois Lane do Build é foda. A Lois Lane do Build, né, cara? E aí, nessa reunião ali, aí começa a acontecer também algumas coisas em paralelo. Por quê? A Hannah, né, a Aguileira, recebeu uma carta de uma suposta irmã. Como se passa ali no final do Revice, elas estão trabalhando ali pra Weekend já, né, pra Weekend. E já são Riders, e já tem uma relação já entre as duas. E é uma relação que eu já vou adiantar agora, já esse papo sobre a relação, pra gente poder voltar pro plot em si. Porque mostra, fica muito claro que elas se gostam demais, né, cara? E que a Hannah fica chateada quando a Sakura fala que ela tem que procurar a família dela ali, né? Tal, vai conhecer a família dela. É que, na verdade, ela fica meio magoada que ela não fala só. Ah, você tem que procurar a sua família. Ela fala, você tem que procurar a sua verdadeira família. É verdade, tem isso aí. E depois é uma grande declaração falando que, puxa, ela entende porque a galera ficou chateada com a Sakura. E ela fala que a família dela é ela, né, cara? Que as duas juntas vão construir uma família. É basicamente isso, né? Que dá a entender. E eu achei isso super lindo, maravilhoso. Tava bom desse jeito, não sabe mais nada. Aí no final da série, né, a Luca vai me ajudar a explanar um pouco essa parte. Aí elas falam que, assim, nessa família, quem é que vai ser a irmã mais velha? Acho que não precisava, né, Toei? Tava legal ali a forma como você fez a jogada ali. Tranquilo, segue lá a pelota. Não precisava de mais nada, né? Não sei se realmente alguém na Toei percebeu que o ponto poderia ficar ruim pra eles, né? E aí falou assim, não vamos deixar as pessoas pensarem isso. Apesar de parecer pra caramba. Vamos colocar como se fosse só fraternal mesmo. Algum diretor mongol assistiu e falou assim, ah, não pode deixar subscrito aí, né, nas entrelinhas que é homens entre mulheres. Isso é lacração. Vamos colocar aqui o... Estou falando que elas são irmãs. Não precisava. Tava legal, Toei. Tá? Assim, claro que é pra criança, mas pra criança ou não, tava bem claro o que foi construído. E foi construído na série, inclusive, né? Pela criança é pelo namútil, né? Porque esse especial saiu direto no Toei Tokusatsu Flank Club lá, que quem paga é adulto, né? É, e a criança, gente, a galera se preocupa muito com esse tipo de coisa, mas não se preocupa, às vezes, que o cara tá matando gente, por exemplo, né? Prédio tá caindo, o robô tá caindo em prédio. É, de boas explicar a morte. Agora o amor entre duas pessoas de boas... Não pode, mas tudo bem. Vamos entrar nessas coisas, a gente sabe, todos os nossos ouvintes sabem que a gente... Quem conhece a gente sabe como é que a gente pensa, a gente não se aprofunda muito, mas tá claro que a Toei não precisava, né? Tava legal até ali, achei que foi bobo o que ela fez no final, mas tudo bem. É, bom, aí nesse meio tempo a Aguilera vai lá conhecer a irmã, é claro que não era a irmã, já era a Eurico, né? Era o Black Satan tentando usar a Aguilera ali pra transformar ela numa arma, por que não? Eu tô adiantando o plot inteiro pra gente já falar sobre a história toda junta, tá? E aí as meninas, claro que elas se unem ali pra salvar... O plot vira, tá, vamos salvar a Aguilera, né? E vamos dar um pau na Black Satan, porque é isso que acontece. E aí tem toda a influência da própria Aguilera com a Eurico, que a gente vai contar agora. Mas em suma, é isso, né? E eu não sei se já pra gente poder navegar... Vocês perceberam quando não era mais a Narumi? Porque pra mim, eu não percebi. E até em algum momento, eu achei que a Narumi nem tava no episódio, que era só... Não, eu suspeitei dela, sabe por quê? Porque as perguntas que ela ficou fazendo pra Hannah foram muito esquisitas. E a Sabela dá uma olhada pra ela, que ela fala assim... Ah, mas o que é sua família? E quem não sei o que lá, né? São perguntas desconfortáveis, né? Já não parecia ela, né? E eu achei muito esquisito ela entrar com a camisa cheia, suja de café, e já voltar com a camisa limpa, né? Assim, eu comecei a desconfiar da Kiko quando ela voltou com a camisa seca. Porque ela foi limpar a camisa que tava suja, mas ela voltou seca! Gente, que vergonha! Eu até achei que era erro. Eu achei que, tipo, tinha dado um tempo, assim, sabe? Passagem de tempo, é. Um corte ali de tempo só. Não, mas derruba café aí na sua camisa e você vai ver quanto tempo demora. Não é assim, não. E aí, assim, no início, assim, dá pra confundir de passagem de tempo, dá pra confundir... De repente ela trocou a camisa. Só que exatamente a continuidade, né? Como vocês já falaram. E aí ela começa a fazer umas perguntas que a pessoa... Porque, assim, a Kiko, ela é, sabe, ela é muito expansiva. E você vê que ali, aquelas perguntas estão muito diretas e sérias. Eu falo assim, ah, não é a Kiko, porra. Desculpa. É, porque ela é louca, né? Porque ela é... Ela só sabe gritar louco e dar chinelada no povo. Por isso que eu achei estranho. Eu fico meio fora... Você vê que é uma boa coisa. Mas, gente, eu sou inocente, hein? Tô até com vergonha. Que inocência? Eu tô mais inocente que a criançada no Japão agora, hein? Que eu nem me liguei, sabe? Tava lá assistindo aqui de boa, pipoquinha. Voltou depois que eu me toquei. Falei, nossa, trocou? Tipo, aconteceu isso lá no Zigarash, na casa de banho, que eu nem percebi. Lavou a camiseta, secou tudo rápido. O Japão é demais, né? Porque os caras têm secadora, tudo bem. Mas, cara, se pegaram a Sainé voltando e botar uma propaganda do Ace no meio... É, aí não teria dado nada. Lembrava se tudo branco fosse assim? Lembra que fazia o negócio? Pegava as coisas manchadas, botava, ficava branco? Mas aí não pode, que a Ace é Ultraman, né? Aí já não é o mesmo universo. Assim, eu... Sabe o meme do Leonardo DiCaprio? Eu assisto hoje, assim, anos assistindo o Kamen Rider, eu assisto as séries e especiais todas assistindo, apontando assim... Isso aqui é alguma coisa errada. Isso aqui é uma referência. Esse personagem aqui é que é o vilão. Eu já, assim, eu já vou pensando sobre as coisas de forma geral. Inclusive, a chegar ao ponto de estar assistindo algumas coisas com o meu marido e falar alguma coisa que realmente tá certa, ele fala assim... Tá bom, Chotá. Porque eu descobri o que que tava acontecendo. Temos um detetive half-boiled aqui. Investigador total. Agora, gente, a questão da Miss Titan lá, né? Ela tem uma profundidade, né? Porque ela não é só o... A Black Satan não voltou porque quer dominar o mundo, tá ligado? Como a Shocker, inclusive, tá até hoje aí, né, cara? A Shocker é a Hydra, né, cara? Eu senti o discurso dela, um discurso meio Death Note, assim, sabe? Tipo, ah, o mundo tá todo aí. Mas ela fala que perdeu tudo, ela não fala o porquê, mas fala que eu perdi família, eu perdi emprego, eu perdi tudo, eu tô na merda, agora eu sou mal igual ao pica-pau. É isso. É por isso que o Black Satan se aproveitou dela, foi atrás dela e a seduziu com o poder, né? É bem isso que deixa claro. É porque a Shocker não vai querer dominar, quer dizer, a Black Satan não vai querer dominar o mundo, porque Black Satan é uma zarainha hoje em dia, né, fodeu. E aí eles vão ter que arranjar a gente, né, e esse é o trampo da Miss Titan, né? É bem coisa de Satanás mesmo que aconteceu com ela, então. É, eles foram lá, contrataram uns capangas da Shocker que desempregou, deram os uniformes novos, e é isso. E pancadaria, né? Porque depois disso aí, o plot é basicamente a Aguilera e a Sakura se entendendo, né? A Aguilera convencendo a Yuriko, né, a deixar o lado obscuro da força. É que faz todo sentido, né? A Aguilera e a Yuriko, elas são análogas, né? As histórias são muito parecidas. Verdade. E porrada, né, cara? Porque a série, o último episódio, inclusive, é só pancadaria. Não que não seja legal, acho legal. Eu gostei pra caramba, assim, sabe? E assim, é muito bom, exatamente, por explorar as personagens lutando ali. Foi muito bem entregue. Gente, a Iso também é demais, também... Lutando destransformada. A Iso é perfeita. Deu um olé ali no pessoal. Caramba, do nada brotou um poder ali, mas... A gente tem uma coisa que não tem na série também, que é a Aguilera usando a Love Coffee, né? Pra fazer um ataque, né? É verdade, né? Não tem na série, eu também percebi isso, cara. Tivesse uma Kiriko ali pra dar um Rider Kick, hein? A gente sabe que muita gente não tava na série por causa de agenda das atrizes. É triste, a gente gostaria, mas, assim, na verdade, até por questão de agenda, né? Na verdade, foi muito legal que a Iaiba tenha aparecido de alguma forma, né? Assim, ela podia não ter ido. Ela poderia ter dito, ah, não, eu tenho outros trabalhos. Não, ela apareceu ali. Não fazendo a crítica, mas fazendo também, é porque se você pegar... As mulheres começaram a ser mais bem desenvolvidas mesmo, assim, sei lá, do W pra frente, né? As dos anteriores, elas só são a motivação pro herói ali e tal, mas não tem muita oportunidade, né? Mas, ó, a Valkyrie, né? A Iaiba não ter participado tanto, cara, e ela não é uma Kamen Rider, pra mim, assim. Pra mim, ela é a Kamen Rider, sacou? Pra mim, ela é melhor do que muito Kamen Rider principal de algumas séries aí, cara. Nossa, de 10 a 0. Tipo, você tá vários. Drive, claro que são opiniões minhas, quem concorda? Eu concordo, e faltou a Natsumi. Só isso que eu tenho a dizer. É verdade, também faltou a Natsumi. Que vara. É verdade. Eu queria muito a Rina também. A Rina podia parecer de oso. Sim, sim. Caraca, mas a Rina não chegou a se transformar de nada, né? Ela virou oso. Teve o especial que ela virou. Você não assistiu o especial que ela é o oso. Ah, não, pode crer, pode crer, eu lembrei. Aquela assistente do Gumi. A Satonaca, assistente lá, que depois ela virou assistente do Burfi. Meu, se você for seguir a hierarquia, o assistente do Burfi depois acaba virando um Burfi. Podia ter ela aparecido com o cinto do Belfi. Isso daí foi como, tipo, um meme. Foi igual da Tsukuyomi. A Tsukuyomi também, no início, transformou de zoeira. No final ficou algo fixo. Podia ter feito isso com ela também, né? A Satonaca. Mas é isso que a gente fala, né? Provavelmente o público japonês deve estar falando mesmo as coisas que a gente... Ah, faltou fulano. Faltou cinco anos. Quem sabe eles não fazem o Remix 2, né? E colocam, né? Parte 2, faltou. Por especial, faltou também aquela do Denô lá, a Ana. A Pri Denô, né, meu? Também faltou. Podiam colocar também, pô. Só passagemzinha rápida. Eu, aliás, assistiria tranquilamente uma série de um grupo de garotas Kamenheiders coordenada pela Kiko. E ela só contratando e resolvendo problemas das séries que só as mina resolve. Tipo um ave de rapina da DC, né? Exato. E quem canta abertura? Vai falar que é a Kamenheider Girls que canta abertura, certo? Ia ser engraçado. Eu sei que o encerramento é a própria Aguilera, né? É, e se eu perguntar também, porque aparece ela dançando, cantando. Mas eu achei que a voz dela tava um pouco diferente. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, nossa, você não sei a mesma. A menina que sempre fica mesmo, mas se eu não me engano é ela mesma cantando. É, voz cantada, né, Sean? Ah, eu só achei uma música aqui, que é a Yotin in Bloom. Que eu acho que é o encerramento, né? Artista e o Yasakura. É, a menina que faz a Aguilera. Agora da abertura mesmo eu não achei aqui. É que não tem. É que nem o Senna falou, não tem uma abertura, abertura. Não, e elas vão fazer as fotos. Vocês viram onde elas vão fazer as fotos? Não, onde eu publico o livro, né? É, é onde a May trabalha. Sim, e uma coisa muito interessante, eu até arrepiei porque essa parte eu achei muito legal. Quando elas estão tirando as fotos, se você prestar atenção, por exemplo, cada um faz o pose referente da sua série, né? A Sakura faz a pose do Ike, né? É muito legal isso. Essa parte eu não me liguei que era as personagens. Pra mim eram as atrizes, sabe? Tipo, era alguma coisa meio que off, sabe? Que tava na gravação. Depois que eu me toquei, quando entra aquela conversa que a gente falou das irmãs, né? Que eu me toquei que era fazer a parte realmente ali. Eram as personagens e não as atrizes em si, né? Sendo elas mesmas. Eu senti, por exemplo, eu não reconheci de jeito nenhum a atriz que... Assim, a primeira vez que eu assisti, eu só reconheci a atriz que fazia a pop quando ela começou a fazer as poses, porque ela tava tão descaracterizada que assim, nem quando ela tá como enfermeira, ela fica tão descaracterizada de pop do que como ela tava ali. E aí, estadiado. Como eu vi as poses, eu falei assim, gente, acho que ela tá com o cabelo na tela solta, né? Eu ia falar pro Gil que eu também fiquei com esse sentimento, mas quando a Isa aparece e ela tá com os negocinhos na orelha, eu interpretei que era a própria personagem mesmo. Mas a Isa tava de asa, o que a tava tinha o cabelo cumprido ali nessa parte. A Saula também eu não reconheci lá do build, também não reconheci, fiquei olhando. A Saula também não reconheci. Ela faz igualzinho. Isso. Ela faz os dois gestos. Eu só espero que aquilo não seja a roupa delas mesmo, que seja só figurino. Ai, nem fala. A da Saula tava horrível. Nossa senhora. Terrível. Marquina é o nosso especialista agora. Eu não entendo de moda, mas... Nossa senhora. A da Saula tava zoada, né? É que a do Screamer tá com o cabelo meio diferente também, né? É, eu fiquei olhando e falei... Essa menina... Aí depois eu olhei... A maior parte delas eu não reconheci. Eu fiquei tipo olhando assim e falei... Caramba, cara, legal, mas quem é? Pra mim foi tipo... Elas chegaram no local e ligaram a câmera, assim, só. Pra mim foi tipo... Vamos fechar, então, o cast da Girls Emix. Vamos... Acho que nossa nota, né, cara? Pra essa minissérie, né? Querer mais, tá claro o que a gente queria, né? O que a gente curtiu também tá bem transparente. Vamos com a nossa notinha. Bom, vamos de 0 a 10, né, Ivone? 0 a 10, começando aí, né, pelo nosso... Pelo nosso Maquino. Diga, Maquino, diga aí. Só nota, por favor, 0 a 10. É 10, meu. É um litrão pra cada atriz aí. E que venha... Que venha um Girl Remix Beyond Generations. Por favor. Por favor, por favor. Beleza. Então é isso aí. Maquino já só anota. Luca, só anota, por favor. Eu vou dar 8,5 porque eu adorei a série. Mas a K não tinha que ter se transformado. Concordo. Sim, eu amo. E assim, a história ter corridas, poderiam ter colocado... A gente queria muito mais, mas a gente poderiam ter colocado mais um episódio pra desenvolver um pouquinho melhor. Principalmente a parte dos vilões. Mas assim, de forma geral, foi tudo muito bom. Tirando esses dois pontos, né? Por isso é que eu vou dar 8,5. 8,5. Isso aí. Senna, tua nota. Me diga, por favor. Eu ia falar praticamente a mesma coisa que já foi falado. Eu dou nove remixagens aí. Nove batidas. Eu acho que poderia ter sido... Ainda mais pelo formato, né? Quando é pra TV, você tá preso naquele tempo, né? Como foi um produto que saiu pra streaming? Podia até aumentar os episódios, fazer tipo o Amazon mesmo, né? Que eu brinquei que tem a amazonização da Black Satan ali, né? Podia uns 40 minutos ali e ia ficar show. Ia até a questão das meninas se entrosarem mais, né? Porque a moça do build chega lá depois e chega e não fala muito com as outras, né? Meio corrida, né? É, então... E torcer aí pra rolar o 2, né? Boa, boa. Gil, sua nota. Galera, eu vou dar nove também. Eu vou tirar um só porque eu queria mais da Rinko. Só porque eu queria mais do Valkyrie. Que eu acho... A Valkyrie, né? E aí, sensacional. E eu gosto muito da Rinko também. Então eu vou dar nove. Tá, Toei. Não vou nem pedir hashtag roxu pra Toei, viu? Hoje vai ser hashtag parabéns Toei, né? Ou a gente queria mais Toei, né? E você, Boran? Cara, eu daria dez. Mas eu sou obrigado a dar nove. É maravilhoso, é? Mas eu achei que faltou. Como o Luca falou, eu achei que o desenvolvimento de personagens dos vilões podia ter sido mais aprofundado. Eu achei que faltou os monstros da Black Satan. Tinha que pedir até mais algum monstro clássico só pra dar aquele gostinho. E não foi nem sentido até porque direto eles tão colocando os monstros velhos pra apanhar aí, né? Era só pegar uma roupa lá, escurrada, colocava lá. Podia ter pego um soldado daqueles e trocado o capacete, mexido em umas cores. Já era. Monstro da Black Satan. E fico feliz, lógico, trazer minha querida Black Satan de volta. Eu acho que a Vistamp da Aguilera podia ter sido a Vistamp Stronger, entendeu? Mas é maravilhoso. Eu quero um, dois e eu quero quem faltou. Eu acho que tinha que ter quem faltou. Vamos ver o que vai vir aí também com Kamenheids Outsiders, né? Que vai ter algumas Kamenheids femininas que não estiveram nesse especial. Mas tem que fazer a menção honrosa a Satona Kakun, que faltou. E Natsumelon aí que não veio também, entendeu? A Satona teria metralhado geral lá. E a Kamenheids Femme, hein? Não falando da Femme. Exato. Femme. Femme não veio. A Femme é só do filme, né? O pessoal não sei, né? É, a Femme... Ela é de um filme que é uma história alternativa ainda. É, e canonicamente ela tá morta, né? É isso que eu ia frular. Ela já morreu, né? O pessoal não veio. Boa, boa sorte. Ela tá no mesmo lugar que a Yuriko. Mas se for falar disso, tem a Lancer do Blade. É verdade também, hein? E aí dá pra ficar falando um tempão. Mas assim, no geral pra mim é nove. Eu gostei muito, espero um dois. Ou uma minissérie de seis, pelo menos. Que três não dá, gente. É verdade. Vou comentar uma coisa. Com a Kanon lá, a gente podia colocar todo mundo que tá morto. Pô, é verdade, hein? Ela é uma personagem que poderia dar toda desculpa, por exemplo, pra trazer a Yoku, né? A Kamen Rider Marika, que é muito bom. Sim. Nem amo. Né? Então assim, poderia aparecer mais pessoas. Nossa, é verdade. Deixa. E só pra comentar, aquele meio ponto que eu tirei foi por causa da Rinko. E tem mais. Se a Kivala tivesse colado, né? A Natsumi, ela poderia ter vindo de outra terra com as versões de Quem Tá Vivo. Pois é. Olha, melhor ainda. E ela podia ter trazido a Taco lá daquele filme do Decade, tá ligado? É verdade. Luca, deixa pra galera o link, por favor, das suas páginas. Para vocês me encontrarem como cosplayer, né? Vocês me encontram como Linktree barra Puma Ferrari. E na cobertura de eventos, agora temos Anime Friends, agora temos BGS, finalmente tem cobertura, né? O Anime Toco Vídeos, né? Que é Linktree barra Anime Toco Vídeos. Ivone, pra galera nos acessar, ouvir o TocoCast, ouvir e assistir Toco Agora, TocoCast Júnior, como é que faz? Bom, vocês encontram a gente em linktree barra Tokusatsu.com.br, que também é nosso site, vocês encontram a gente lá. Tem tudo sobre a gente lá, vocês também encontram a gente no YouTube, né? Vocês procuram lá, TocoSatsu TocoCast, vão encontrar a gente e uns americanos lá. Mas nós somos uma versão brasileira e original de Câncer de Passagem. Vocês também encontram a gente no Twitter, arroba Tokusatsu. Eu ia falar, chupa, toei, mas obrigado, toei, por ter trazido essa mili-série maravilhosa. Vocês encontram a gente lá. E onde você procurar, em agregadores e tudo mais, onde você procurar, você encontra a gente também. Não, não ia falar, lembrando pra galera que os comentários do podcast são lá no YouTube, né? Por favor. É isso aí. Tira os comentários e depois sai lá no Toco Agora, sai em todos os lugares. Inclusive, deixando pra galera que a Toei também lê os comentários. Se você quer o Remix 2, deixa lá que a Toei vai ler também. É isso aí, mas escrevam em japonês, tô brincando. Bom, galera, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Edinho. Adeus! 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 A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br E aí E aí E aí E aí Obrigado.